E na manhã desta quinta-feira, dia 15 de junho, aconteceu um acidente na rodovia próxima a Tapiratiba, rodovia que liga Tapiratiba à usina Itaicuara. As chuvas desde a madrugada podem ter prejudicado o motorista, ocasionando a derrapagem e, em consequência, o acidente. Segundo informações preliminares, o condutor do veículo, um homem que trabalha na usina Itaicuara, teria perdido o controle do veículo vindo a capotar. O carro pegou fogo e a vítima ficou presa às ferragens, vindo a falecer no local. O corpo foi liberado para a funerária e a perícia será realizada pela Polícia Civil.